O que a gente está fazendo na Copa é diminuindo essa burocracia, não ficar jogando de um órgão para o outro. Chegou na ANAC, não resolveu, vai para o PROCON, vai para o... Então, chegou no PROCON, o PROCON quiser conversar com a gente, já chama a gente, a gente tenta conversar junto. A ideia aqui é facilitar a resolução do conflito na hora. Pode ter muita gente no aeroporto, em dias que não é comum. Então, dia comum a gente tem muita gente, Natal. Natal, todo mundo espera que tenha muita gente, tem PROCON no aeroporto, tem juizado, tem vocês todos que estão nos aeroportos. O que a gente pode ter aqui é um movimento menor que o Natal, mas é um movimento grande em alguns aeroportos, principalmente aeroportos que não têm muito costume de ter um movimento tão grande, em alguns dias, que são os dias de jogos. Lembrando que as cidades que mais têm jogo têm sete, oito jogos, algumas cidades têm três jogos, dois jogos. Então, nesses dias é onde a gente está muito preocupado com um fluxo maior de passageiros, podendo ter algum percalço. Hoje, Brasília amanheceu nublado. Não é normal Brasília amanhecer nublado. É uma situação atípica, Brasília, fechar por problema meteorológico. As condições nossas meteorológicas são muito boas. A pista tem condições muito boas de operação. Mas, se num dia desse tem alguma restrição, e o passageiro tem um voo atrasado, ou tem seu voo cancelado por algum motivo, é como fazer a empresa aérea prestar assistência devida para ele. Acho que é essa a nossa intenção de funcionar junto. O Brasília tem o maior hub doméstico, ou seja, o aeroporto que tem a maior concentração de voos, que saem do sul do país, passam para o norte, nordeste. Então, é um aeroporto, hoje, com muita movimentação. E, por uma cidade que vai ter muitos jogos, esperado muitos turistas. A gente teve uma expansão no aeroporto agora, muito grande. Não sei se vocês já conheceram, mas tem o Piersul do aeroporto. Foi o resultado da concessão. O Piersul do aeroporto já foi inaugurado. Ele tem cerca de 10 pontes de embarque. E o Piersul do aeroporto está sendo inaugurado essa semana. Está em fase final de ajustes e acabamentos, e ele começa a operar já essa semana. Então, acreditamos que essa expansão da infraestrutura que esteve aqui está adequada para receber a nova demanda. De qualquer forma, nós autorizamos todos os voos do país. Então, todos os voos são autorizados dentro da capacidade de infraestrutura. Então, não tem possibilidade de ter mais voo do que tem de capacidade dentro do aeroporto. Então, é assim que a gente garante que os voos estão adequados dentro daquela infraestrutura do aeroporto. Se o aeroporto não tivesse inaugurado os Piers, ia ter menos voo. Com mais Piers, ele tem mais capacidade. Isso tanto para a aviação comercial quanto para a aviação executiva. A aviação executiva também, a capacidade toda está mapeada para que sejam autorizados os voos dentro dessa capacidade. Então, sim, eu acho que ocorrerá sem maiores percalços. O problema, como o de hoje, pode gerar um transtorno em um determinado instante. O aeroporto não operar é uma questão de segurança. Segurança é a nossa principal missão. Se não operou, ele só tem que voltar a operar normalmente com o passar das horas. E é isso que a gente percebe que acontece. Da nossa parte, a gente faz uma grande operação. Todo Natal, a gente solta uma operação de final de ano, em que a gente intensifica os nossos fiscais nas pontas. Por quê? Eu já tenho hoje... Acabei de falar isso lá, acho que eles já estavam aqui. A Nike hoje tem 22 núcleos regionais de aviação civil. São núcleos nos aeroportos, em alguns aeroportos, e esses abrangem os aeroportos da Copa e os aeroportos que apoiam a Copa, por exemplo, Viracopos. Nesses aeroportos eu já tenho fiscais, mas é uma quantidade de fiscal para o dia a dia. Durante esse período, a gente intensifica o número de fiscais em todos os aeroportos, para cobrir mais, como vai ter um movimento maior, para auxiliar mais a nossa cobertura de fiscalização, que não é só a assistência de passageiros, mas também a atuação das empresas aéreas, cumprimento dos horários alocados nos aeroportos. A gente distribuiu os horários de acordo com a capacidade do aeroporto, conforme eu disse agora. Então, eu preciso fazer com que as empresas cumpram os horários que foram alocados. Obviamente, se teve um problema meteorológico, se teve um problema na pista que fechou, é uma restrição que não é culpa da empresa, mas o que a gente quer fazer é que toda a organização funcione bem. Então, é mais ou menos o esquema que nós temos trabalhado na operação de final de ano, só que bem maior. É a maior operação que a ANAC faz. Estamos envolvendo cerca de até mil servidores da agência, temos 1.500, e vamos estar cobrindo 24 aeroportos. Quantos aeroportos funcionam com servidores? 42 aeroportos com servidores presencialmente. Os aeroportos concedidos são da nossa atribuição de acompanhar e verificar o que está acontecendo. Tivemos quatro aeroportos concedidos no país até agora, os outros dois já foram, vou dizer quais são, Guarulhos, Viracopos e Brasília e São Gonçalo do Amarante, que é o segundo aeroporto de Natal. Concedemos Galeão e Confins agora. O contrato foi assinado agora e os concessionários entram logo após a Copa. Então, com os investimentos previstos nos contratos, são esses quatro. Então, o que nós verificamos nesses quatro? Acompanhamos todos os investimentos, verificamos tudo o que está pronto. E a ANAC tem um trabalho de homologar os aeroportos, significa dizer, sociedade pode operar, que ele está operando de forma segura. Todos esses estão de acordo com o contrato, com exceção de Viracopos, a gente já informou que ele não entregou a infraestrutura devida na data contratual, que era dia 11 de maio. E esse a gente está acompanhando, isso gera multa, e ele tem que entregar o mais rápido possível. Guarulhos e Brasília, já entregaram as infraestruturas. São Gonçalo do Amarante, nesta semana, ele termina de entregar. Então, esses aeroportos estão com a infraestrutura adequada ao que foi apresentado no contrato. E aí Legenda Adriana Zanotto